Música Aduleão ganhou, 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 que jogo hein, devirada no Barradão, 2x1, 2x1 Agora é manter os pés no chão né, nem eu vou comemorar muito porque o campeonato é difícil Foi uma grande vitória, mas vamos manter os pés no chão e ter calma Porque a jornada vai ser longa, grande vitória, devirada Mano, eu vou falar pra vocês, só foi o tempo de eu levantar, ir ali no banheiro e depois ir na cozinha Quando eu voltei já tava 2x1 para o Vitória Eu gritei pra caramba naquele gol do Giovani Augusto, perdi até a garganta, fiquei rouco Gritei bastante, mas foi lá e anulou o gol Aí depois começou o segundo tempo, eu fui, demorou um pouquinho, fui no banheiro, depois fui na cozinha Quando eu voltei tava 2x1, enfim, grande vitória, mas vamos manter o pé no chão, vamos manter a calma Sem muita empolgação porque o campeonato é difícil O Léo Condé deu tranquilidade para o Léo Condé O senhor Fábio Mota contratar um 10, mais um atacante, é bom, centroavante E um camisa 10, o Giovani Augusto já saiu de campo, vou apurar o que aconteceu com ele Vou soltar um vídeo logo mais, beleza? Então por isso que é muito bom se inscrever no canal e ativar também as notificações Mas enfim, não foi uma partida assim, incrível do Vitória, mas eu gostei Que o time levou o gol, vacilou ali, levou o gol do Ítalo É um bom atacante, mas ficou martelando, ficou aí sim, atacando, atacando Fazendo jogadas, quase, já era pra ter empatado no primeiro tempo, mas não empatou Mas Deus é bom, conseguimos virar o jogo, o que importa, beleza? Então é importante que o Vitória ganhou e manter os pés no chão com calma, tranquilidade Para conseguirmos o acesso para a Série A e também, quem sabe, o título, né? Vou deixar a entrevista do Wagner e Leonardo no final do vídeo, beleza? Então confira aí, um abraço, até a próxima e vamos, Leão! Rapaziada, eu ia colocar o vídeo do Wagner e Leonardo dando entrevista, mas a gravação aqui deu B.O. Então eu vou falar o que ele disse, ele falou assim, abre aspas Praticamente não dormi essa noite, por um motivo muito bom Que foi o nascimento do meu filho, mas pedi para o treinador que pudesse jogar Vim para campo e falei, Deus vai me honrar Pude fazer ali o sinal do L para o meu filho que se chama Leonardo Dedico esse gol para ele, tenho certeza que estamos no caminho certo A competição é muito longa, um passo de cada vez e hoje demos mais um passo Disse o zagueiro Wagner e Leonardo, beleza? Então é isso, rapaziada, um abraço e até a próxima E o Wagner e Leonardo estão jogando muito, hein? Tem que segurar esse zagueiro aí Fui! 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 Fui!